A primeira-dama Maria Helena Sartori deu início a articulação de políticas públicas em defesa das mulheres no âmbito estadual. Nesta quarta-feira, no Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre, Maria Helena reuniu-se com representantes de secretarias, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Prefeitura de Porto Alegre, além de entidades de defesa das mulheres. O objetivo foi alinhar a programação de ações alusivas ao mês da mulher, comemorado em março. A questão de a gente poder pensar no dia 8 de março e no mês, como um mês alusivo à mulher, é uma ação que a saúde da mulher já preconiza no Estado e hoje pode se potencializar com as demais secretarias e com o apoio do gabinete da primeira-dama. A ideia da reunião de trabalho foi debater as propostas sugeridas para definir, até o final do mês de fevereiro, o calendário em conjunto que será adotado no Rio Grande do Sul. O encontro foi muito promissor, nós ficamos muito felizes com o comprometimento da primeira-dama com a questão das mulheres. Acreditamos que esse 8 de março, mais além das atividades do próprio 8 de março, vai ser um mês de atividades intensas em relação aos direitos da mulher. A reunião de todos mostra que todos querem, dentro do seu segmento, dentro da sua visão, mas a grande preocupação é essa, que as mulheres sejam reconhecidas em todos os setores, em todas as camadas sociais e que elas, reconhecidas no sentido do que elas contribuem também para a nossa sociedade.